Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje vamos conversar com um jovem que é secretário-geral da Judemo, Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique. Esta agremiação que existe há 22 anos. E vamos conversar em termos dos trabalhos desta agremiação que luta com os direitos dos jovens com deficiência. De já agradecer por ter aceito o convite de Mais Vida e para falar um pouco daquilo que é a Judemo. Samito, diz-nos um pouco dos pontos focais da intervenção da Judemo. A Judemo tem tido intervenção em todas as áreas da juventude, mas como pontos focais temos a sensibilização dos direitos das pessoas com deficiência, no geral. porque nós somos jovens que viemos para revolucionar ou, digamos, para tentar transmitir os direitos das pessoas com deficiência para aqueles jovens que não têm esse acesso que nós temos. Primeiro, não se deixe abalar pela deficiência. A Judemo tenta acarinhar, mostrar a eles que existe um caminho em que eles podem se direcionar, porque ser uma pessoa com deficiência não significa que a pessoa, tudo acabou ali. Existem vários caminhos. A primeira é a educação. Nós estimulamos os jovens para a educação, para saber que, apesar de não se locomover como os outros, com aquela forma como se locomove, tem que ter acesso à educação, porque só com a educação é que podemos vencer. Por outra, como forma de... Porque existem jovens que querem alcançar a educação, mas por falta de sensibilidade. A Judemo, através de outros membros, ter oferecido material de compensação, como canadianas, moletas, cadeiras de rodas, para que essas pessoas sintam-se independentes. Como é que a Judemo tem articulado a situação do emprego para os jovens com deficiência física motora? A Judemo, por ver que não há acesso, ou há dificuldade de acesso de jovens com deficiência para o mercado de emprego, tem tido parcerias externas, nossos parceiros que já vêm trabalhando conosco há anos, e temos tido o apoio deles em termos de pequenos negócios. Então, a Judemo, em parceria com a formação profissional, que é... Então, temos tido formações para que os jovens com deficiência tenham alguma técnica profissional. E depois daí, também são treinados em matéria de empreendedorismo. E com a ajuda dos nossos parceiros, nós temos kits e atribuímos... E como pode se integrar para a Judemo? E quais são os benefícios? Desde já, convido a todos os jovens com deficiência para que se aproximem a Judemo. Os benefícios são visíveis e são muitos. Porque há jovens que se sentem isolados por estar em uma comunidade, talvez, com o menor número de pessoas com deficiência. E ao se afiliar a Judemo, onde tem lá jovens com deficiência, vai se sentir dentro de uma família. Então, vai aprender muitas coisas lá sobre a sua condição física. Pois é, hoje falamos em torno dos trabalhos da Judemo. Neste caso, o nosso convidado foi Samito Zungus, que é o secretário-geral da mesma agremiação, que trabalha há mais de 22 anos. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua a acompanhar o programa da TV Surdo. Até logo.